Oi galerinha do vídeo, tudo bem com vocês? Olha como ficou meu dinossauro Ficou lindo! Então tchau que eu vou fazer outro dinossauro Tá bom? Eu já vou mostrar com vocês Como vai ficar lindo O gosto dele E o olho dele E você pinta, né? E o outro olho e você pinta, né? E a boca e você pinta E o pé Um pé Dois pés E o pé Cato pé E o pé Cato pé Cato pé Cato pé Cato pé E o pé Outro pé Outro pé Outro pé Outro pé Outro pé Outro pé Mostra para a galerinha Como ficou Ficou mais ou menos Coloca assim Tchau Minha Corito Música Música